E no meu comidilas e comidilas, eu sou de Ano Sardia e sejam bem-vindos a mais um vídeo Se bem que eu tenho demorado um bocado para lançar vídeo para vocês Mas eu estou aqui para falar daquilo que vocês gostam Com certeza que muita gente já está a ver a nova temporada de Estrelas ao Palco Claro que também eu estou a acompanhar Porque a premissa do programa é o gosto, né? Aquilo que é a hipnose do programa é o gosto E também quero acompanhar um bocado daquilo que o programa tem para oferecer Mas com certeza algumas coisas que nós temos que debater São coisas que têm passado durante anos E para quem acompanha um bocado, o Estrelas ao Palco tem algumas ideias Um tanto quanto diferentes daquilo que tem tido durante todo esse tempo Claro que para quem acompanhou nas primeiras temporadas Até primeira temporada não, né? Naquela primeira fase, há muitos anos atrás Tem uma visão diferente daquilo que é o Estrelas ao Palco E agora, aquilo que é o Estrelas ao Palco Atualmente, eu acho que o objetivo e aquilo que é o próprio programa mudou muito Não sei se é pelo fato de mudar aqueles que são os produtores do programa Mas eu acho que mudou muita coisa A princípio, o grande objetivo do Estrelas ao Palco É com certeza encontrar novos talentos para o mercado musical angolano Mas só que acaba por se perder um pouco no meu ponto de vista Eu falo isso porque o programa apresenta-se como um programa de... Como é que eu posso dizer? Imitação Onde a pessoa vai lá mostrar a sua imitação Como é que ele é em termos de imitação E para os concorrentes se trabalha exatamente nesse sentido No sentido de imitação, você está a imitar um avatar E nesse avatar você tem que atingir até o nível de perfeição Daquele artista que já é consagrado a nível nacional ou a nível mundial Que, entre aspas, é uma premissa ou é uma sinose muito boa Mas só que, no meu ponto de vista Principalmente com o exemplo dessa primeira temporada do Uniteu Estrelas ao Palco Eu acho que é uma premissa um tanto quanto vazia e triste Por que eu digo isso? Por que eu tenho a ousadia de dizer esse tipo de coisa? É claro que é um grande trabalho que a Zap e a Uniteu têm feito E grande mérito dos participantes que trabalham para esse programa Mas só que, se vocês prestarem um bocado de atenção Pelo fato de trabalharem exatamente a questão da imitação Trabalharem exatamente a questão deles quererem mostrar que o fulano consegue imitar muito bem o cicrano E acabam por perder o trabalho base da própria pessoa O talento da pessoa Tipo, eu quero ser cantor Mas eu tenho que aparecer no mercado a imitar o fulano de tal Claro que muitos bons cantores que nós temos no nosso mercado apareceram assim Então, a falar propriamente de Dari, Matias Damasio, Conde Entre outros Que apareceram exatamente assim Mas é claro que do dia para a noite não conseguiram um lugar ao sol E também não conseguiram se afirmar no mercado musical angolano Por que? Porque essas pessoas estavam acostumadas Exatamente, ou acostumaram o público A lhes conhecer como imitadores do fulano de tal É exatamente isso que está a acontecer com o Anderson Mário É exatamente isso que está a acontecer com a miúda que imitou a Whitney Houston Eu até nem lembro o nome dela Só me lembro que o nome dela é Ana O outro nome dela não me lembro E são pessoas que tiveram grande destaque no programa E não se subseriram muito bem Porque o Anderson Mário, tanto o Anderson Mário quanto a Ana Já tem músicas gravadas originais deles Mas só que as pessoas simplesmente não conhecem E é complicado você empurrar a goela abaixo Uma coisa nas pessoas que as pessoas não conhecem E não têm tanta afinidade com essas pessoas Então é meio complicado E eu penso que é nesse lado só que o Uniteu Estrelas ao Palco tem falhado Mas com certeza com essa temporada Mais coisas vêm, mais objetivos saem E eu gostaria que o Uniteu Estrelas ao Palco fosse mesmo para mostrar talento Talento da pessoa mesmo de cantar Não só talento de imitar Porque são coisas muito diferentes E o talento de imitar é bem diferente do talento de cantar Tanto é que muitos cantores que passaram por concursos de imitação Não se cingraram tanto no mercado angolano E eu gostaria de ver Porque são pessoas que durante um tempo Ficam na nostalgia ou na letargia das pessoas As pessoas gostam de lhe ver a cantar Gostam dele ver a se apresentar Mas por estarem sempre só na questão da imitação Acabam por se perder Acabam mesmo por se perder E muitos deles querem fazer outras coisas Têm outros sonhos Têm objetivos totalmente diferentes Daquele que ele vem apresentar Porque eu sei imitar isso Eu sei imitar aquilo E eu penso que o objetivo de irmos buscar exatamente um cantor próprio Uma potência para o mercado angolano E sair dali desse local que é o sítio onde vão cantar Eu vou imitar Eu acho que é pouco produtivo É mesmo muito pouco produtivo Ainda acho que são poucos os que vão mesmo se cingrar Porque no caso do Anderson Mário principalmente É uma forçação Vamos lá ser sinceros O Anderson Mário é uma forçação da UNITEL Ele aparece muito nas atividades da UNITEL Aparece muito em várias atividades Mas é uma forçação É tipo nos meter o Anderson Mário Goela abaixo E não encontra Ou parece que não procura mesmo Quem tem vontade de cantar Quem quer cantar Quem quer mostrar o seu verdadeiro talento É muito complicado E recentemente com essa nova temporada Estamos a ver lá os momentos das audições Onde muitos cantores aparecem E eu até fico triste Porque tem muito bom talento Que acaba por ser esquecido Durante essas apresentações Porque tem muitos deles que cantam muito bem Mas só que Eu acho que é objetivo Do próprio programa Acabam por ser deixados de lado E eu também vejo lá Durante essas apresentações Algumas injustiças Porque tem gajo que não canta lá nada Grande coisa A voz é horrível Outros estão lutando em inglês E não é lá Aquela coisa interessante De se ouvir Mas mesmo assim Está a ser passado Por exemplo É engraçado O miúdo que apareceu lá De Benguela A imitar o The Weeknd Que mostrava totalmente Que não conhecia A letra do The Weeknd Mesmo assim passou E vai estar aqui Para poder conseguir uma vaga É estranhamente engraçado Não sei quais são os objetivos E critérios Que foram usados Para passar O The Weeknd Mas pronto Está passado Vai cantar uma das músicas Que eu mais gosto Do The Weeknd Mas não sei se vai me convencer Porque nessas audições aí Não me convenceu em nada Mas com certeza Tem estado a aparecer Muita gente boa E também aparecem Pessoas que já tentaram no ano passado E voltaram a tentar esse álbum E é claro que uma das maiores figuras Que nós temos que falar É o Fifty Cent angolano Agora que chamam O Fifty Kwanza Que voltou a aparecer Não mostrou assim Tanta evolução Do passado Quanto agora Mas mostrou aquela vontade De querer ser cantor Esse jovem O Kalala Acho que é isso O nome dele Acho que é Fernando Kalala Não tenho bem a certeza Mas eu sei que o último nome dele É Kalala Além do programa Da direção do programa Ter errado De forma incrível Errado no nome Erraram no Como é que se chama Na idade dele Mas mesmo assim O Kalala voltou a aparecer E dessa vez A voltar a insistir A cantar o Fifty Cent Com o Windows Chapa Com uma letra Que só ele que conhece Ninguém conhece Aquela letra Nem o próprio Fifty Cent Conhece aquela letra Do Windows Chapa Só o Kalala conhece Mas com esse aparecimento Surgiram muitas oportunidades Uma delas foi Conseguir uma bolsa De inglês Para aprender O inglês Isso foi bom Foi bonito Por parte Dos empresários Que conseguiram Essa cena Para eles E também vai fazer Algumas atuações Então se fosse esse Escamone Com certeza Investia mais Na área Do humor E fazia mesmo É para Cantar mesmo assim Está ali O pintim Dos croque cuia Que é para Com o inglês Que só os croque conhece Está mesmo a bater Está mesmo a tocar Eu se fosse o Kalala Cantava também O meu pintim Da minha forma Da minha maneira Investia no humor Se fosse Escamone Mas cada um Com os seus objetivos Cada um Com as suas ideias Eu falei Com as suas ideias Mesmo Ficou como assim Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de deixar um canadela Se inscrever no canal Assista esse vídeo Que está aqui E vai me embolar Com o dedo ao concursor E aqui você pode muito bem Se inscrever Nós nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu basei Só fiz esse vídeo mesmo Porque não tinha ideia Do que gravar Não esqueça de deixar